Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, é sexta-feira, então vamos ver aqui uma sexta do terror O game que eu tô trazendo pra vocês hoje é o Those Nights at Rachel's 2, Reloaded Cês tão vendo já aqui esse animatronic bem feliz, né? Ó a carinha dele, que legal E esse aqui é um fangame, pessoal, do Five Nights at Freddy's, né? Vamo lá conferir então, aqui é o modo história, ok, vamo lá Tá, beleza, tô numa sala aqui, ó, bom, espero que eu não leve muitos sustos nesse game aqui, né? Eu sei que vocês gostam de sustos no jogo de terror, mas eu não gosto não Então, aqui ó, a plaquinha dizendo que tá aberto, só que todas as portas estão fechadas, né? Então, algo de errado não está certo aqui, ó Tem uma maquinazinha de refrigerante da marca Faz, beleza Tem vários tipos de refri aqui, mas é tudo fiz, fiz, faz Tem outras marcas ali também que eu não conheço Uma máquina de fliperama super void Dá pra mexer nela? Não, não dá Tem uma máquina aqui de comida, né? Mas tá vazia Tem um ventilador, opa, consegui mexer nele aqui, ó Deu pra ligar o ventilador Uma TV no chão Tem um botão vermelho aqui, vocês viram, ó Tem uns desenhos aqui nessa... opa Tá, algo... eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Nesse alarme que tá tocando, ó Meu dia é o novo Dokken Ratio Pera aí Galera Abriram umas portas aqui, ó Não, mas eu não consigo avançar, não É como se tivesse uma parede invisível aqui, ó Eu não consigo andar Vamos ver desse lado Vocês ouviram isso? Cachorro Tem um cachorro Lá, tiro, o que é isso? Eu tenho uma arma Nossa, eu tenho uma arma Nossa, explodiu o negócio? Pera aí Uma da manhã Duas da manhã Ah tá É um jogo de sobrevivência, né? Tipo Frost Knight Tipo Five Knight Mesmo aqui, ó Tome Tome, só headshot Uh, errei um headshot Eu ganhei menos pontos Pera aí Não tem ninguém vindo aqui Duas da manhã Legal Eu tô vendo ali embaixo Que eu tenho munições, ó Dez Aqui tem um aqui Tem alguém vindo aqui? Não, não tem Tome Tenho seis munições Mais algumas ali, ó Beleza, consegui recarregar Uh Sai, sai, sai Toma Toma esse headshot aí, amigão Três da manhã Eu vi que tem uma caixinha aqui, ó Aperte E para recarregar Ah, e o meu limite de munições ali embaixo, ó Ficou maior Tem que ficar esperto aqui dos lados, né? Atou Tome Aqui, nossa, um tanto Recarrega Se eu errar um tiro É capaz de não dar tempo de recarregar Quatro da manhã O que é esse negócio vermelho? Aqui, ah, o botão que eu abri, né? Aquela hora Cinco da manhã Vai parar a musiquinha, por quê? Não, o que é isso? Uh Vem um rapidinho ali Tá, seis da manhã Até que horas tem que ir, será? Até sete da manhã? Geralmente, esses jogos que você passa Ué, não morreu Ah, tem que dar dois Geralmente, esses jogos que você passa à noite Vão até seis da manhã, né? Mas já são seis, ó Mudou pra sete Deixa eu aproveitar que mudou Ih, recarrega Carrega, Tex Aqui, ó Esse aqui é dois, né? O coelhinho é dois, pessoal Dois tiros, ó Tome Tome Não, não, não Vai dar ruim Não, não Você morreu Acabei de atingir o meu recorde aqui Que foram dois mil e setecentos pontos Tá, eu quero saber até que horas eu tenho que sobreviver Porque eu fiquei até sete da manhã e não deu certo Então Vamos descobrir já, já Aqui, né? Tome, amigão Recarrega São dez tiros que eu tenho aqui no pente, né? Então eu tenho que me organizar Pra conseguir Eliminar todos os bichos aqui Os animatronics em dez tiros Que daí é o tempo que, ó Tome 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 Já recarrega E aí depois eu tenho que pegar mais munição ali naquela caixa, né? Agora Eu acho que quando muda de um horário pro outro, assim, ó Ele dá uma pausa Como se tivesse uma pausa na onda de animatronics Ó E aí eu Por que você não tá acertando? Aqui Aqui, ó Beleza Tem mais algum vindo aqui, não? Pode vir que tem pra todo mundo, hein? Ó, mudou de horário Quatro horas da manhã Eu cheguei até seis e não aconteceu nada Espero que seja até sete Como é que se for até sete eu vou acabar muito rápido, né? Vamos ver se tá vindo mais o look Carrega até Rapaz Ó, cinco horas Cinco da manhã, recarrega Beleza Ah, tá Quando deu cinco da manhã, outra hora ali Veio aquele aqui, ó E ele vai em zigue-zague ainda, né? Pra ajudar É louco desperto ele É tipo um cachorrinho animatronic, né? Eu não conheço todos os personagens, galera Eles devem ter nomes, essas coisas assim Mas eu não conheço Esse aqui se toma dois, ó Toma dois e já morre aí Recarrega Aproveita que não tá vindo ninguém Seis da manhã Aqui, ó Sete da manhã E nada Aqui, ó Aqui Come Não, 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 não Sai, sai, sai Come Morre aí, amigão Tá, sete da manhã É o meu recorde, isso? Oito da manhã Rapidinho Morre, Tex Oito da manhã é o meu recorde Tem mais algum vindo? Não Pelo jeito, não Tá tudo tranquilo, pessoal Mais ou menos, né? Aqui, ó O problema é que Quando eles começam a vindo de todos os lados Aí começa a dar ruim Aqui não tá vindo ninguém Oito da manhã Aqui, ó Tome Vai vir mais algum aqui? Tome esse headshot, hein, amigão Ai, meu coração, galera Eu não vi que tinha um bicho vindo do outro lado Que isso? Tem que ficar muito esperto Eu tenho que ficar me movimentando toda hora Pra tentar me antecipar de onde eles estão vindo Eles começam sempre aqui do meio? Acho que sim, ó Toma Toma esse aí pra você, ó Uma da manhã, ok Tudo muito tranquilo Aqui, ó Pode vir Pode vir Pode vir Dá pra usar a mira Dá pra usar a mira se você quiser, ó Mas eu acho que ela atrapalha Essa mira aqui eu acho que mais atrapalha do que ajuda Aqui, talvez, né? Não? Não também? Tome 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 você também Ó o barulhinho dos cachorrinhos, galera Aqui, ó Tome Tem mais algum? Não Três pra quatro da manhã Então é a hora aqui da gente recarregar Pegar mais munição Desse lado já foi Não, não, não Deu tempo Deixa eu vir desse lado aqui Não tem mais Quatro da manhã Foi pra cinco Depois eu Depois eu pego a munição aqui Ai, que agora vai vir o cachorrinho, né? Vamos ver se eu consigo Um só Ele vem em zigue-zague Mas se você for rapidinho Se você for mirar com calma Você consegue matar ele, ó Matou Pode vir, pode vir Ó, dá pra cair, cair Aqui, rapidinho, rapidinho, Tex Tem que ser rápido, Tex Aqui, ó Quase que eu morri, galera Foi por muito pouco essa Sete pra oito Vai, né? Abrir, abrir, abrir Ok Aqui, ó Já recarrega que vai vindo de monte aqui, né? Não? Aqui, talvez Pode vir, pode vir Já sai Se você ver que não tá vindo nenhum O negócio já sai daqui, ó Aqui, ó Mais um Beleza Tô indo bem, pessoal Acho que agora eu tô indo bem, hein? Na hora que eu mudar pras nove ali Que eu ver que vai mudar pras nove Acho que vai ser agora Aqui, ó Mais algum? Aqui, ó Tem que se antecipar eles, ó Daqui não tá vindo nenhum GG Oito pras nove Vai É o meu recorde? Eu já tinha chegado das oito pras nove Aquela hora Aqui tá vindo, né? Aqui, ó Tem mais cinco Ah Eu vou ter que conseguir Ah, não Vamos lá Agora eu vou conseguir Eu acabei tudo Tô indo bem, pessoal Tô indo muito bem aqui, ó Morri de novo Cadê vocês, animatronics? Podem vir Não Ah, morri de novo Como assim? Não, é agora Tô sentindo que vai ser agora Eu morri de novo Tinha algum vindo pela outra direção Eu não vi? Acho que era bom recarregar aqui, né? Ó Parece uma hora pra recarregar, Tex Mas deu tempo Uh, eu tava voando aqui Nove da manhã? Vai, vai, vai Vai, Tex É o nosso recorde de volta, hein? Vamos lá Quatro munições Eu tava indo bem Tem que recarregar nove pras dez Ah, eu não vou pegar munições ali Porque eu tô achando que eu vou morrer se eu fizer isso Cadê vocês, meus amigos? Dá uma agoninha, galera Aqui, ó Uh Tá Ah, de cinco em cinco Mas dez da manhã já Agora que eu me toquei Já passaram muitas horas E nada ainda Da onde que ele tava vindo? Eu não vi Ué, aí de novo Que bichinho chato Beleza Morre aí Morre aí Ah, eu já vi essa tela You died aqui Um milhão de vezes hoje Sai, sai, sai Eu morri de novo Beleza, chegamos aqui no dez, ó Agora é a hora que vem o cachorrinho, né? Morre aí, bichinho Vai vir mais um Eu acho que vai vir desse lado, ó Será que vai vir do outro agora? Seguindo o padrão Tem que ter um daqui, né? Tome Tome Dez, galera Onze Avancei, hein? Cheguei longe, hein? Vamos lá É agora Concentra, Tex Por que que tá sem musiquinha? Sem musiquinha Deveria ser quando vinha o cachorrinho O que é isso? Rapaz Vem um grandão ali, hein? Eu nem deixei ele chegar perto Mas era grande O que? Doze Da manhã? Isso aqui seria meia-noite Tipo, das onze da manhã Ele voltou pra meia-noite Ok Cadê? Cadê? Aquele lá era pra me distrair Eu acabei morrendo Eu não acredito Que eu morri de novo Pessoal, eu morri um milhão de vezes Aqui, eu cheguei na noite onze Espero que vocês tenham gostado do game, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês querem que eu continue Até o final desse game Que eu não sei que noite que vai ser Né? Então vocês colocam nos comentários aí Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau 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 Tchau